Você já percebeu quando você vai sair de casa, seu conzinho fica latindo e chorando desesperadamente? Saudades com certeza, mas talvez esse seja um sinal também de ansiedade que pode ser harmonizado de uma forma bem simples, apenas levando para passear. Os passeios podem ajudar muito na qualidade de vida desse, como melhorar o sono, diminuir o estresse e ansiedade, entre outros. Por isso é fundamental sair com seu pet e que ele tenha momentos de lazer com você. Os passeios devem ser feitos pelo menos um vez ao dia, se possível duas vezes, pela manhã e outra à tarde. Com algumas exceções, como nos dias chuvosos ou muito quentes, o ideal é passear com seu pet todos os dias. E importante ressaltar que o melhor o horário é ir até às 10 horas e após às 16 horas e evitando assim o calor excessivo. Para que não venha queimar as patas do seu pet, pois acaba trazendo queimaduras nas patinhas do seu pé. Gostou dos nossos vídeos? Assim inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos.